Música Nunca foi do tempo que me apaixonava assim Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim Eu não sabia que o amor mandava tanto em mim Sem você eu não me encontrei Eu só acreditei O amor fosse fácil de se esquecer Eu tenho tanta saudade Eu sinto falta de você dizendo que me fiz feliz Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar Só pra te dizer que foi com você Eu aprendi a amar Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade O mundo caiu O mundo caiu Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade